Tudo bom? Hoje é sábado e, tradicionalmente, aos sábados, eu costumo vir numa das melhores lojas do Brasil, aqui na capital da moda íntima, que é aquela que todo mundo já conhece, a Aretha Langerie. Vou colocar minha bolsa aqui, meu amor, pode? Botei no chão aí. Bom, vamos aqui começar com o seu Evandro, que ficou famoso no Instagram, é o cara mais famoso hoje do Instagram e do YouTube. Seu Evandro, essa loja é a melhor do... Brasil? Isso aí, o que você tem de bom hoje, Evandro? Mostra rápido aí pra gente aí. Hoje tem, vamos lá na porta lá. Vamos lá na porta lá, gente, mostrar essa loja maravilhosa. Hoje você tá lotadinho de mercadoria nova, né? Olha que lindo! Ó, top todas as cores, 10 cores. 10 cores? Do P, o GG, 9,60. 9,60? Olha aí, gente, no dinheiro, né? Campeão de venda aí. Campeão de venda, fala aí. Conjunto com o Craio, 10,50. 10,50, né? Do P e o GG. Lindo, lindo. Olha aí, ó, Tanguinha aqui, ó. Tanguinha Vitória Secret. 4,95. Goste, dá o Liga Net, ó. Esse vende muito, campeão do Brasil, hein? 11,60. 11,60, baratésimo. Vamos aqui, ó. Calcinha Ruth. Calcinha Ruth, nem que tem uma que inventar, né? 6,90 pro 4,40. 4,40 no dinheiro, aí, a Ruth. Olha aí o top. Essa aqui é a prima dela, a Sofia. A Sofia Loren, 3,99. 3,99, microfibra, né? Muito lindo. Faixa de dó, adulto. Adulto de personagem. Recebemos agora, 9,90. 9,90 no dinheiro. Olha o infantil. Infantil, 7,50. Filezinho, né? Olha esse aí, romance. 25 reais, conjunto microfibra, Rita. Vamos lá. Olha, areta lingerie, isso aí. Areta lingerie, cheio de mercadorias novas, né? Muito boa mesmo. Tá cuecas, é, vários, né? Dole gané, short doll. Olha que lindo esse, ó. Pô, esse Calvin, bode. Vamos lá, vamos entrando na loja, gente. Isa Loja. Uhul. Muito linda essa loja, hein? Olha aqui, gente. Calcinhas A3,70, 4,90, 4,62. Conjunto Paola Micro. Olha isso aqui, aqueles de Copacabana, né? Leblon. Hã? 25 Cruzeiro. Muito barato, meu Deus do céu. Olha a calcinha, gente. Sutiã de renda pingente. Tá custando 9,80. Calcinha 3,90. Calcinha 4,99. Olha aí, com algodão e renda. Tangão Rosa, 4,99. Tanga Bia, 3,99. Tangão Pala Mescla, 5,62. Tanga Zafira, 4,30. Ruti, 4,40. Conjunto, não. Sutiã reforçada. É plus? O que que é isso? É plus? Alguém fala? É plus? É plus. Plus, sai. Me ajuda aí, gente. O troço tá ao vivo. 19,90, né? Esse aqui tá 5,30. Três pedras, olha aí. Muito lindo, né? Muito show. Fala aí, seu Evandro. Vamos lá. Fala aí você. O que que tem de bom? Como é seu nome? Fala o nome. Segundo o problema do Felipe, que ele é vascaíno, né? Mas ele é gente boa, né, menina? Chegou essa tanga aqui da Common Card. Ele é o proprietário, né, menina? Sim. Proprietário. Olha que lindo. Ai, que lindo, hein? Quanto, Rodrigo? 4,65. Felipe. É Felipe, Felipe. 4,65, gente. 4,65. Eu disse bem que ele era Rodrigo. Chegou o short doll também. Short doll. Vamos lá, Felipe. É Felipe, né? Tá, tchau, pessoal. Essa aqui que é difícil falar o nome. Como é esse nome? Caterrine. Caterrine. Ô, meu Deus do céu. Nome fácil agora. Caterrine. Short doll de malha. Aham. Uma malha muito boa, fresquinha. Uhum. Apenas R$9,90. R$9,90. Barato demais, né, Felipe? E temos infantil dele também. Fim, cadê? Tá lá fora, já mostrei. Tem aqui dentro, não? Não. Cueca. Vamos, cueca. Cueca sem costura. Sem costura. Sucesso de vendas, hein? Aham. Chegou a reposição dela do tamanho do P ao GG. R$5,90, né? Isso. Isso aqui que o pessoal tá pedindo, ó. Calcinha, cueca romantique. Romantique, né? É. É R$7,50. Cueca algodão. R$7,50 também. R$7,50. Muito lindo, né? A gente tá lingerie, ó. É a elasticidade dela, maravilhosa. Elástico, não dobra. Cueca Combat. Cueca da Calvin Klein. Estampada. Vários modelos. Várias estampas. Seis cruzeiros. Apenas R$6,00. Black Friday. Não, Black Black. A cueca Black Black pra aquele idoso que gosta das pernas largas, né? E ela tá em promoção. Duas por R$9,90. Duas cueca por R$9,90? Duas por R$9,90. Você consegue, né? Ó, chegou pra gente também. Tanga Lili Suplex. Lili. Apenas R$3,99. R$3,99? É. MG e GG. Muito barato. Linda. Vitória Sucre. R$4,95 no dinheiro. Sucesso de venda. Tanga Pathy. R$3,99, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Vamos à luta. Vamos continuando. Cada coisa linda, né, Felipe? Exatamente. Felipe, você hoje tá mandando, hein? Ali, ó. R$5,30. Calcinha romana. Calça mapola. Mapola. Só pedir pelo nome, né? MG e GG. Essa aqui é a 3. 3 estrais. Né? Tá R$5,30. Aquela ali é a tanga Zafira. R$4,30. Você não pode comprar o carro. Zafira compra a tanga, né? Exatamente. Mas também vai fazer você ficar rico. É verdade. R$5,62. A tanga Palamancho. Tangão Palamésco. Mexca, né? Segura bastante. Vende muito. Tipo, ela é tipo assim, uma cintinha, né? É, exatamente. Muito legal, né? R$5,62. Ó, sutiã de renda, ó. Aham. Quanto? R$16,65. Sutiã micro com renda. Microfibra com renda, gente. Qualidade. Barato, né? Agora esse bóreo, tipo um bóreo, né? Sutiã assim é bom, né? Sutiã pingente. Renda pingente. R$9,80. A renda como está cara, tá barato. Tá de graça, né, Felipe? E esse aqui, Felipe? R$23,00 é o que que é? Uma calcinha. Isso, conjunto caleção. Caleção lindo. Olha que lindo, gente. É. Toda trabalhada. Esse também, rosa, lindo. Tá só R$23,70 no dinheiro, não é isso? Exatamente. E a pessoa vai vender a R$50,00. Tem aqueles top lá, ó. Quanto tá aquela faixa top lá? Tá R$9,80. R$9,80? Olha as cores aqui, ó. Vamos lá ver as cores, Felipe. Ah, que lindo, Felipe. Amarelo. Azul. Amarelo, azul. Vermelho. Neon. Neon. Neon tá na moda, né? Vermelho. Você que acha a mulher no escuro, sabia? Exatamente. Né, menina? Acha a mulher no escuro. Romance e amarelo. Romance e amarelo. Sucesso e amarelo aqui. Eu mandei uma ontem pra São Paulo, Guarulhos, um desses. Muito bonito essa cor, né? Tanga também que tá vendendo bastante. Tanga Lídia. Lídia, blog. R$3,80 só. Quanto? R$3,80. Muito barato, né, Felipe? Agora eu gravei o nome dele, Felipe. Viu? Felipe, fala mais. Diga-me tudo e não me esconda nada. Olha lá a calcinha com... Eu vou me conectar. Eu vou pegar aquela sublimada chiquitita lá. Aquilo é bobs. R$3,50. R$3,50 da chiquitita, olha aí. Sublimada. Sublimação agora, Felipe. Se tornou um mercado milionário, sabia? Vocês deveriam botar aquelas calcinhas infantil, sublimada? Porque aquilo tá na moda. Cueca infantil. Só compra muito. Você vai chegar quanto, a sua? Vamos comprar. A nossa já chegou e já acabou, viu? E vai chegar de novo. É porque depois que entra no Free Magazine também não sobra, né? Exatamente. Agora desse vídeo entrando, daqui a meia hora já não tem mais nada. Chegou reposição aí, ó. Reposição, ó. É do... Baby Doll. Baby Doll. Ah, esse tem um gatinho lá. Ih, o Madre vai ficar com ciúme. Tá com um gatinho. Não deixa ele estar na minha cama com esse negócio de gatinho, ó. R$12,60. R$12,60. Muito barato. E aquelas calcinhas maravilhadas lá em cima? Essa aqui é Tanga Elisa. Elisa, né? Eu tenho uma tia chamada Elisa. É a Tanga dela. Apenas. Bora lá em Niterói. Apenas R$4,90. Essa aqui? É. R$4,90? Do lado é Sofia. Aham, do Loren. Tô brincando. Sofia. Sofia Loren. É, exatamente. É lindo. Olha, gente. Artista muito famosa. É. Sofia Loren. Gente, o que eu gostei muito dessa cueca sem... Eu queria descobrir como é que a gente faz uma cueca sem costura, né? Exatamente. Muito difícil, né, menino? Agora fala pra mim. Vamos ali falar como é que paga? Como é que não paga? Qual é o WhatsApp? Fica vocês dois juntos aqui, os dois. Sogro e genro junto pra ficar rico. Isso que é legal, né? Olha pra cá, ó. Finge só dois segundos que você tá feliz. Olha pra mim. Fala aí. Pra todos nós, né? Fala aí. Todos nós. Fala o WhatsApp. Um fala o WhatsApp, o outro fala o endereço. Fala lá. Endereço é Rua São Roque 209, ao lado da Eliane. Aham. E temos aqui o melhor tratamento possível pra vocês. Sim. A família de Vascai, né? Trata muito bem. Tô brincando, né? Fomeguiça aqui, ó. Fomeguiça aí ficou roxo. Rua São Roque. Eu vi você no Instagram com aquela bebida maravilhosa. Me deu água na boca. Um dia não vou ter que ir lá naquele lugar, hein? Fala aí. Fala aí. Rua São Roque 209, no coração de Olaria. Qual é o WhatsApp, gente? Revela o WhatsApp agora. WhatsApp. 9, 9965-3108. DDD 22, né, seu irmão? É o Friburgo aí, hein? A maior dor? Brasil! Fique rica! Muito rica! Aureta lingerie, aquela que está com você o ano todo. Dá tchau. Tchau! Tchau, Brasil. Oi! Show!